Mariquinha este cedeira, perna dentro, perna fora Diz-me tu, Mariazinha, onde vais a esta hora? Onde vais a esta hora? Onde vais a esta hora? Mariquinha este cedeira, perna dentro, perna fora Vou à senhora da boa morte Com o meu manel pedir boa sorte Vou à senhora da boa morte Com o meu manel pedir boa sorte Mariquinha este lavadeira, perna dentro, perna fora Diz-me tu, Mariazinha, onde vais a esta hora? Onde vais a esta hora? Onde vais a esta hora? Mariquinha este lavadeira, perna dentro, perna fora Vou à senhora da boa morte Com o meu manel pedir boa sorte Vou à senhora da boa morte Com o meu manel pedir boa sorte Mariquinha este cedeira, perna dentro, perna fora Diz-me tu, Mariazinha, onde vais a esta hora? Onde vais a esta hora? Onde vais a esta hora? Mariquinha este lavadeira, perna dentro, perna dentro, perna fora Vou à senhora da boa morte Com o meu manel pedir boa sorte Vou à senhora da boa morte Com o meu manel pedir boa sorte Mariquinha este lavadeira, perna dentro, perna dentro, perna dentro, perna dentro, perna fora Pedir boa sorte Vou à senhora da boa morte Com o meu mané Pedir boa sorte Vou à senhora da boa morte Com o meu mané Pedir boa sorte Belos tempos Que eu vivi Com oito anos de idade Quando no fardo apareci Ambição Sonho querido Em que eu fiz nesta canção O meu brinquedo Fiz do fardo a minha luta E agora Do retiro da severa Ter ainda Ter ainda O carinho Desse grande comandante Que se chamava Armandinho Ver novamente Ver novamente Que se chamava Pelo miúdo Da vica Eu responder a chamada Que se chamava Eu vi Também Também Alguém chamar Na parada Na parada Pelo miúdo Da vica E responder E eu responder A chamada A chamada Eu encontrei Um velhote Que ia pelo caminho Embrulhado no seu capote Lá ia cantar baixinho E oh mulheres Amai o velho Que o velho Também se ama São a graça Que ele tem Ir em serolas Para a cama Oh se queres ouvir Oh se queres ouvir Oh se queres ouvir O velhote Está-se a rir Oh se queres ouvir Oh se queres ouvir Oh se queres ouvir O velhote Está-se a rir Mas a velhote Atrevida Todas as noites O chama E oh manela Anda para a cama Que eu já sei Como tu és Tu já não prestes Para nada Mas bem Me queres ser os pés Então o velhote Emfertiga-se Toma banho Em águas Tu beijas